Hora de Sandra Tese aqui no programa. Hora da gente falar de homeware. E a Sandra tem produtos de super qualidade, que são muito aceitos aqui pelos gaúchos, não é, Sandra? É verdade. Quantos anos já de loja, Sandra? Ah, não vou me falar, né? Mas 57 por aí, né? Já imaginou, gente? É muito tempo, né? E isso mostra assim, ó, a qualidade do trabalho que a Sandra, do produto que a Sandra oferece. E hoje, eu acho que eu vou começar pelo masculino, Sandra. Porque a Sandra tem masculino, feminino e também pra adolescentes, tá? Um hobbyzinho de manga curta, atualhado, não é? Esse daqui é um hobby masculino, atualhado, 100% algodão. Não, e a qualidade do produto da Sandra, vocês não têm noção. Isso pra mostrar que tem para os homens e que tem presentes bacanas também pra gente dar, né, Sandra? Olha aqui, gente, olhem esse pijaninho. Esse daqui é de viscolaque, uma gostosura. Também masculino, olha que amor. Ele tem... E tem outras cores, né? Tem com vermelho, cinza e... Ele tem o shotinho marinho, tá? Tá uma graça esse pijaninho, Sandra. Tá bonitinho, né? Daí, Sandra, eu acho que a gente vai começar por aqui, porque eu adorei essas duas peças aqui. Olhem a graça dessas camisolinhas. É, é uma camisolinha ou então um... Um caftan, né? Um caftan pra ir pra trabalhar, né? Porque ela não é transparente, né, Sandra? Olha, que eu vou te dizer a camisoria de vestidinho. É. Porque eu achei um amor. E é gostoso porque tu fica bem arrumadinha, né? E não é transparente, né? Não, e a manguinha dele também tá na altura ideal, né, Sandra? A manguinha que ela manda assim, ó. Sim, o amor. E o tecido é super gostoso. Muito macio, muito macio. Porque o tecido faz toda a diferença, não é? Na hora que tu vai dormir. E no caimento também, né? Sim, tanto no caimento e até no conforto. No conforto. Pra gente dormir. Porque tem roupa que tem muito sintético e que ela começa a pinhar. É verdade. Aí tu começa a parecer... Que tá com... A Sandra entende tudo disso, gente. Olha aí a graça desse. Esse é feminino, é 100% algodão. E é um amor, né? É um robesinho com fecho. Sabe o que eu acho tão prático assim com fecho? Sim, porque tu pega e veste, né? Eu não gosto muito de amarrar. Tá um amor. E tu quando senta também não fica se cuidando pra transportar. Como estamos falando de amarelo, você que tem aquela sobrinha adolescente, a filha adolescente, a neta... Olhem aqui que amor, gente. É, isso daqui é uma camisorinha tipo regata, né? É uma graça, né? Regata nadador, né? É nadador, é. Nadador. E com esses inscritos aí... Não, e vocês não têm noção da maciez da malha. Bom, aqui eu separei uma outra no mesmo estilo. Uma outra também, de viscolaica também. Olha que amor. Essa tem toda a qual. Olha que graça. Semana passada eu trouxe aquela toda de margaridinha. É, no floral, que até a Julie ficou com uma floral e ela disse assim, ó, que a camisola é um abraço. Ah, é? Tão boa. E essa daqui eu trouxe de bolinha. Tão uma graça, Sandra. Olha que amor, gente. É diferente. Bom, aqui, ó... Mais uma de viscolaica. Olha que amor também essa aqui. Também essa, olha que gracinha. Não, muito bonitinha essa, né? Muito bonitinha mesmo. Muito bonitinha mesmo. Então, aqui, ó, isso aqui é o presente perfeito pras avós darem pras netas, não é, Sandra? E esse daqui também, ó, divinamente. Olha que amor. Esse daqui pra quem? Pra mais jovem, né? Sim. Dez, onze anos, por aí. E nas cores que elas gostam, né? Nas cores que elas gostam. E os bichinhos que elas gostam. E olha que amor essa aqui de corações. E olha quem é que apareceu na nossa gravação, Sandra. Olha que apareceu na nossa gravação. Essa daqui é cem por cento algodão. Não, um amor. E nós vamos sinalizar, gente, com os chinelinhos. Com os chinelinhos. Tá? Que a Sandra tem, que são super confortáveis. É o mesmo modelinho daquele convencional, que é tudo fechadinho. Só tem aquela abertura aqui, tá? E a única diferença é que daí fica com os dedinhos de fora. Claro. Que é mais verão. Então, uma graça. Mas é a mesma coisa. Só ali injetado, costurado. Não, e super fofinho, né? E fofinho, ó. E é como os médicos... Não, e tu sabe que eu acho, Sandra, que é o presente, assim, ideal. Porque a gente não erra nesse presente, né? É verdade, é. Uma camisolinha... Quem é que não gosta, né? Ainda mais agora, que você vai na casa das outras pessoas. Sim! Então, você quer sempre uma coisinha nova, né? É. Não vai levar uma coisa que já tá batida há muito tempo. Então, é isso, né, Sandrinha, por hoje. Tá. Gente... Mas aí, tem que falar o endereço novo agora. Mas já tá no endereço novo? Não, não, né? A partir de janeiro. A partir de janeiro, na Travessa Link, número 14. Do ladinho de onde era a outra loja, né, Sandra? Só que pela Travessa Link, que é aquela rua do Santo André. E que é mais fácil de estacionar, mais fácil de parar com o Uber. Ela é mais tranquila, não é? É mais tranquila. Mas até o Natal, a Sandra está atendendo ali na Ramiro Barcelos, quase esquina com a Praça Júlio de Castilhos. Mas até o Natal, a Sandra está atendendo ali na Ramiro Barcelos, quase esquina com a Praça Júlio de Castilhos. Mas até o Natal, a Sandra está atendendo ali na Ramiro Barcelos, quase esquina com a Praça Júlio de Castilhos.